O país vivencia uma crise no sistema penitenciário que explodiu nos estados do Amazonas, Roraima e recentemente do Rio Grande do Norte. O Maranhão já enfrentou momentos críticos e em setembro do ano passado, detentos da penitenciária de Pedrinhas destruíram as celas da nova ala durante o horário de visita. Hoje a situação está controlada, é o que afirma a subsecretária de administração penitenciária. O estado do Maranhão hoje atua de forma preventiva, tendo em vista o alerta que foi acionado pela crise que se instaurou no país, a gente tem atuado dessa forma, com reforço de pessoal, reforço das equipes, atenção às unidades mais críticas para evitar que isso aconteça. A gente tem atuado de forma preventiva para evitar de toda forma que isso aconteça aqui como tem acontecido nos outros estados e evitar também que isso aconteça. Então hoje está controlado, sim. Em 2013, Pedrinhas foi considerada uma das seis piores cadeias do país. Desde então, com melhor estrutura e ações de ressocialização, o número de mortes tem diminuído. Foram 60 em 2013, 24 em 2014, 6 em 2015 e 8 em 2016. Além da falta de estrutura, um dos maiores problemas do sistema prisional maranhense é a quantidade de presos provisórios que aguardam o julgamento. Eles representam 46% da população carcerária e não deveriam ficar juntos dos presos condenados. Para mudar essa realidade, a Defensoria Pública do Estado tem realizado uma força-tarefa desde o ano passado. Já foram realizadas 20 mil autuações com o objetivo de acelerar o tempo dos julgamentos. Nós já encontramos alguns problemas. Nós ainda não terminamos, mas já conseguimos visualizar alguns problemas e tomar as medidas pertinentes. Por exemplo, nós encontramos muitos presos que já foram condenados, mas ainda não foi expedida a devida guia de execução penal para se formar o processo de execução penal. Nós encontramos alguns presos provisórios oriundos de comarcas de interior com excesso de prazo, ou seja, que já estão há muito tempo presos esperando uma sentença, seja absolutória ou condenatória. E nós encontramos também muitos presos onde foi cumprido o mandato de prisão e não foi informado o juiz que expediu o respectivo mandato. Obrigado. Obrigado.